E aí pro canal do meu amigo Nogueira aí, peça nova, vamo que vamo meu querido, da Leônida, esse é o Papa Capim, Rei Leônida, cantado acima de 111 cantos já, vamo que vamo. Especialmente pro canal peça nova aí ó, olha aí meu amigo Nogueira, vamo que vamo, cuida. Anilhado, tudo certinho, aí ó. E aí 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 Isso é uma máquina. É uma máquina.